É verdade que o Silvio Santos tentou comer a Galisteu e brigou com ela por causa disso? Cajuru mandou duas boas, hein? Sobre Gustavo Gaia e sobre Silvio Santos. Cajuru disse que Silvio Santos tem o pênis enorme. Olha essa manchete. Em entrevista ao podcast Eucast, o senador fez algumas revelações sobre Adriane Galisteu, Silvio Santos e Hebe Camargo. É verdade que o Silvio tava afim dela. Ele levava a mulher pra Miami e ele pegou muita gente, evidentemente. Até porque aquilo que mulher gosta de documento, o Silvio tem maior do que todo mundo. Agora, além de pesquisar Google, o Gugu é gay, eu vou ter que pesquisar Google. O Silvio Santos é pirocudo. Agora indo pra cima, política, Cajuru falou de Gustavo Gaia, o atropelador. Ele emite uma nota fiscal do filho dele. Presta atenção, o filho tem uma empresa falsa, fantasma de consultoria de marketing. Ele fatura do pai o dinheiro que fica pra quem? Pra ele e pro pai. Gravíssima denúncia, hein? Não surpreende ninguém, mas tem que se apurar. Não tem um que não seja muito treteiro dentro desses partidos. E o Cajuru é aquilo. Não deixa o Cajuru saber detalhes da sua vida. Íntimos ou não. Porque ele não guarda segredo.